Música Eu quero ver todo mundo balançando pro lado e pro lado Todo mundo, a lá te chutar Chega, vai, gobe E aí? E aí? A parte do cara vai enlouquecer Que coisa vinda? De novo, de novo Chega, vai, gobe E aí? A parte do cara vai enlouquecer Eu vou sentando que eu quero que eu venha a palma da mão Todo mundo, tchau, tchau, tchau Isso Chega, my brother E aí? A data, a data É de obedecer Pura a cadência Juntou a guitarra em banheiro Aí, o sol do tempo atrás Chega, my brother E aí? A nossa cara é de obedecer Pura a cabeça Pura a cabeça Pedida De um jeito brasileiro Solta o bicho Vamos lá Vamos lá A nossa comunidade Canta 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 Do sim, do sim, do sim, do sim Vamos lá! Manda a mão, manda a mão Manda a mão, manda a mão Manda a mão, manda a mão, te chica Manda a mão, manda a mão E faz minha alma A linda que sai aí Com samba no pé Vai todos a luta Toda a força do povo O cantor, o cantor, o cantor E faz minha alma Pro産al, o cantor, o cantor Não pode ser o tempo O cantor está no pé Ó o cantor do Costa E faz minha alma Uma situação Ante a wystia Que o cantor Está por tentar É aUNG A linda situação Só você A erle Música E não se pode perder, 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 não se Música 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 Música